Qual, lembra? Conta uma história pra nós. Colocar a mão. A mão na onde? No cu? Que isso, a mão, Bob? E minha mão não é pequena. Sua mão é enorme, caralho. Você entrar com... Tem o que lá dentro? Mano, eu não abri a mão, né? Porque assim... Até porque se você abrir a mão, que é isso? Ele levanta e... Você pega... Ele tá na boca do cara aqui. Talvez eu tiro o nariz dele aqui, assim. Você faz isso de fantoche, cara. Você é louco. Caralho, você fez um fantoche humano, tio. Não sei como aguenta, mas... Sem fios... Não, eu quero saber tudo. Você mandou duas rolas, você quer falar de um cara da mão, tio? Ah, mas não foi duas rolas nossas, caralho? Não, duas rolas... O tamanho da nossa tá lindo, tá suave. Ixi, esses caras papam meio bicho, né, tio? Como se um comece o outro, bagulho. É, se bem que dependendo da rola, a mão é maior mesmo. Duas rolas... É, a mão é maior. É, a mão é maior. A mão é maior. A mão é... A mão não vai só a mão, vai a mão e o... De duas, caralho. De duas rolas. Ah, tá. Não, conta pra mim, ele te chamou falando o quê? Mesma coisa que o outro. É a mesma coisa, tipo, realiza fetiche, pergunta o valor que eu cobro e marca o horário. Aí você falou, que fetiche? Eu falei que realizava. Ele perguntou, falou que queria que eu colocasse a mão nele. Mas qual que eu fiz? E eu teria coragem, porque ele falou que já teve minas que ele contratou e não conseguiu fazer. Não sei se a menina ficou com dó ou alguma coisa assim. Enfim, aí, ter dó do quê? Você foi a mão no cu do cara? Aí você vai... O bagulho tem que forçar. O único foda é que dá agonia, porque parece que você vê o negócio abrindo, sabe? Tipo, as pregas soltando, faz até barulho. É horrível. Mas, entra. Léo. Léo. Olha o tamanho da mão dela. Faz assim, velho. Faz assim. Olha só pra câmera ali. Olha o tamanho da mão, tio. Quem quiser. Obrigado. E ele fazia o quê quando você chorava? Ah, mas aí... Se masturbava. Aí é suave, né? Tipo assim... Suave? Não. Calma. Pra você. Porque aí seu trampo é simples. Botou a mão ali, o cara gozou o copo rapidão. É bom. Aí é suave, é um dinheiro fácil. Ele... Ele... Ai, tá doendo o bagulho. Nossa, ele gritava horrores, gemia horrores. Não sei se era grito, se era gemido. E quando você encaixou toda a mão, você fez o quê? Ficou socando? Não, deixei parada. E ele? Ele pediu pra deixar parada e ele ficou se masturbando. Até ele gozou. Mas calma, tava cheiroso o bagulho? Saiu um pouquinho de bosta no seu... Não, tava limpíssimo. Limpíssimo. Esses caras aqui... Nós já sabem, né? Os caras não fazem a chuca, os caras fazem a chuca toda hora. Mas com a unha desse tamanho, você tava ou você tava cortadinha? Não, a minha unha tava menor, mas tava grande. Mas coloquei a camisinha na mão. Ah, é? Tem bacana. É, camisinha, não vou colocar. Ah, camisinha? Óbvio. Vou colocar a mão no cu dos outros sem proteção nenhuma. Uou! Você vai precisar de uma? Com a mão no cu do cara, caralho. Você tem noção do que é uma mão no cu? Você tem noção? Não, não tenho. O cu, ele é isso aqui. Se você começa a brincar com ele, ele fica assim. Imagina se você socar uma mão desta mãe. Como que brinca quando você brinca? Não, não sei. Tá andando a brincar. Eu acho. Esses caras ali. Vai se abrindo, né? É, ele vai falando, vai soltando sozinho. Não, mas viado. Já avisa que eu não sou ativa. Ixi, ela quer que quer pegar eu. Ela não alcança. Não, eu vou falar pra você. Eu não consigo compreender. Prefiro o mijo. O mijo é mais tranquilo. Não, tio. Não, eu não sei. Teve mais desse? Fala pra mim que não teve. Fetiche louco? Fetiche maluco. Não, o maluco que eu fiz foi só esse. Teve uns de boazinha que você achou? É, fetiche normal. Ou de mão de pé. Pé o quê? Pé. Ele falou assim. Os caras gostavam de pé. Ficavam chupando o pé. Ficavam chupando o seu dedão? É, o pé inteiro. Chupando tudo? Mas não dá uma cosquinha? Não. Você não tem um pé cascudo? Eu gosto. Não, tem que dar um pé cascudo. Uma unha encravada, um tampão. Não sei se você percebeu no meu Instagram que os caras mais mandam na caixinha de perguntas até mostra a foto do seu pé, se o seu pé é lindo, os caras alequados. Os caras amam o meu pé. E se você chega e fala assim, eu caos 42? Não, eu caos 40. Eu caos 40. 40 ela caos. E os caras tá nem aí? Não, eles amam. Ele ficou chupando tudo essa lá. Eu olhei aqui o pé. Pé enorme, ele chupando tudo. Adora. Cara, que bagulho louco, né? É surreal. É muito louco você pensar, né, tio? Às vezes você tá andando, sei lá, você tá na rua assim, passa o cara do celular, mas na verdade esse cara gosta de ser mijado. O outro gosta de cagar na boca. Tipo, sei lá, eu gosto de chupar o pé, né? Quando ele faz chupar o seu pé, é que pé é o fetiche mais comum, né? Porque a maioria das pessoas tem fetiche por pé. Somente homem. Homem tem muito fetiche de pé. Muito dos homens. Eu acho que tem por 180, pelo menos. Ô, Léo, mas eu vou falar um bagulho pra você. Mas qual que é a graça? É um bagulho que é inexplicável, né? É inexplicável. Não tem o que... É, o do pé eu não consigo... Não dá pra entender. Tem outra parte do corpo que tem muito fetiche, nas partes mais sexuais? Não. Pé mesmo. Suvaco, um negócio? Não, suvaco já teve também. Mas não foi só o suvaco. Eu percebi que ele gostava de dobrinha do corpo. Porque, sabe, ele tá atrás do joelho, entre as virilhas, suvaco aqui... O que ele fazia? Aqui, ele ficava lombendo. Ai, meu Deus. Ele jogou em você e falou assim, ah, sei lá, vou chupar atrás do seu joelho. É, eu fiquei lá de boa. Amigão, chupa aí. Ele bateu no apoio e chupando. Não, chupa aí, tonto. Não, não dá, né? Eu deitei e falei, vai. E ele falou, tá bom, vou. E foi. Ganhar o celular, ganhar um dinheirinho, gostou? É, de boa. Você já falou sobre isso, mas eu não lembro. Qual foi o programa mais caro que você já cobrou? O programa mais caro? Eu não falei isso. Não falou? Então você falou agora. Eu não lembro de ter falado disso. O programa mais caro que você já cobrou, mas de uma hora? Não. Total. Total. Quanto mais você já ganhou... Teve algum cliente que te deu um iPhone, um bagulho? Eu vi. Eu falei isso. E aí, tio, para de falar da tia, o bagulho. Fala de iria. Tinha um cliente fixo. Depois de oito meses que eu comecei a trabalhar com isso, eu vi ele toda semana, ele me pagava dois mil para ficar umas três horas com ele. E quando eu comecei a trabalhar, eu cobrava cento e cinquenta. E ele me pagava mal bem. E ele era apaixonadíssimo por mim. E foi que ele me deu o meu primeiro iPhone. Te deu o iPhone. Ele me deu o iPhone. Tá, mas e o programa mais caro? O programa mais caro, eu acho que foi quando eu fiquei com o cara quatro dias, que eu desci para a praia com ele, que ele me deu dez mil e, tipo, cobriu meus custos. Dez mil? Dez mil? Quatro dias. Fora, cobriu os custos, lindo. É dez mil livre. É dez mil livre. E tudo que eu gastei lá, tipo, foi ele que pagou. Dez pau livre, quatro dias. Mas ele meteu horrores. Não, então ele queria curtir, ele queria companhia mesmo. Legal. Legal. Me dá cinco corromas. Me dá dois horas com você. Ô, tu top. Dez contas. Nada pra fazer amizade com um cara desse. Não, vamos lá, vou colocar uma menina na sua bala, caralho. Me dá dois mil aí, cara. Coloca uma menina. Só dois pra fazer dez. Só dois. Dez é muito, caralho, tio. Não é possível. Mas você fala, você é uma pessoa embaçada. Você fala que não tem as histórias doidas, mas quando ela fala um bagulho, você fala que tem, não é não? É igual essa do subaco. Ah, tem, do subaco tem. Aí você vai lembrando, né? Porque já dominése, caralho. Ai, eu tô devagar hoje. Falei pra você que eu tô devagar. Você usa umas drogas? Você usa droga? Não. Não, maconha não? Nem maconha eu fumo mais. Eu fumava muita maconha, mas eu fiquei muito retardada.